A Josane tem o tipo sanguíneo O positivo e teve covid. Ela se tratou em casa. Isso reforçaria a teoria de quem tem o sangue tipo O não desenvolveria sintomas graves. A priori eu achei que era só uma alergia. Comecei com dor de cabeça, tive só um pico febril, não apresentei febre. A Ana Luísa e o pai estão com covid e os dois têm o mesmo tipo sanguíneo, mas cada um reagiu de um jeito. O que enfraquece a teoria de quem tem tipo A teria mais chances de morrer de covid. Pelo menos com ela não foi assim. Eu sou apositivo, eu tive sintomas mais leves, tosse, dor de cabeça, cansaço. O meu pai é apositivo, ele teve sintomas mais graves, tosse, febre, falta de ar e hoje ele está na UTI. As pessoas começaram a associar o tipo sanguíneo com a gravidade da doença depois de uma pesquisa feita na China, só observacional, ainda sem comprovação científica. No mês passado, um outro estudo, dessa vez na Alemanha, chegou a ser publicado no The New England Journal of Medicine, muito prestigiado na área médica. Eles analisaram os genes de 4 mil pessoas. Os que tinham covid e sangue tipo A apresentaram 45% mais chances de desenvolver quadros graves. Em quem tinha o tipo O, o risco foi 35% menor. Eu não tive sintoma nenhum, absolutamente nenhum, nem coriza, nem dor de cabeça, nem diarreia, nenhum daqueles sintomas que a gente vê aí nos informativos, né? Então, assim, eu não sei, eu creio que é pelo meu sangue, é o positivo, né? Ele é bom, dizem para não proliferar o vírus, não aumentar a carga viral, então dizem que é bom. Se positivo ou negativo não fez diferença. A falha do estudo é que ele não considerou outros fatores de risco que poderiam influenciar no resultado, como hipertensão, diabetes, tabagismo. Isso leva os médicos a acreditarem que é precipitado tirar qualquer conclusão. Esse estudo, ele tem um problema de ser observacional, né? É um estudo que você avalia os resultados após os eventos já terem acontecido. Isso dentro de um modelo de estudo, ele tem alguns viés de seleção. Então, você tem, às vezes, um balanço não adequado sobre o tipo sanguíneo. Você não tem como equilibrar grupos, seja pela idade, pelo sexo. Então, ele pode levar a conclusões precipitadas. O hematologista diz que 34% dos brasileiros têm sangue tipo A e 38% tipo O. Ele se preocupa com o pânico ou a falsa sensação de imunidade que isso pode gerar nas pessoas. A pessoa não pode se sentir protegida por ser O. Eu acho que isso pode criar uma situação ruim. Então, a pessoa se aglomera e a doença pode evoluir mal também, que é O.